Bom meus amigos, tudo bem com vocês? Mais uma vez gravando um vídeo Pra vocês que são inscritos no canal Truque de Mestre Você que está vendo esse vídeo pela primeira vez Não deixe de se inscrever Pra você se inscrever no Clube de Mestre Você Entra na descrição desse vídeo Que lá está um endereço virtual pra você ir lá E ficar sabendo como que faz pra fazer parte do Clube de Mestre Que você vai poder estar Anunciando lá A sua mão de obra O seu contato Tirar dúvidas direto comigo Certo? Você vai poder estar marcando horários Pra estar falando comigo, tirando as suas dúvidas E outra coisa também Você vai ter desconto nos cursos que a gente vai fazer E Eu estou fazendo um passo a passo De uma piscina E eu vou procurar detalhar o máximo possível dessa piscina Certo? É uma das coisas que também eu vou fazer um curso Mostrando mais detalhado ainda Porque como eu disse A gente tem que estar soltando o serviço E tem coisa que as vezes a gente não consegue passar Ali detalhadamente pra vocês Mas eu vou procurar o máximo E fazer isso nesse passo a passo de piscina Legal? Então vamos Para o vídeo Roda a vinheta Vamos Agora só dar uma Geral aqui como que está Vou falar um pouco da praia pra vocês Tá vendo? Aqui Uma ferragem Ferro corrido De 10 Tá vendo? 4 ferros de 10 Aqui os estribos Com ferro 5mm Tá vendo? De 12 em 12 Tá igual eu mostrei pra vocês Na estrutura embaixo A ferragem dos pilares Entrando por dentro dessa daqui Essa daqui então Essa aqui foi estrivada um pouquinho mais larga E essa daqui um pouco mais estreita Na verdade 2cm a menos Certo? Então Se essa daqui tiver 14 Você deixa essa daqui com 13 Com 12 Certo? 2cm a menos Certo? Aí aqui é a prainha O que que foi feito aqui? Foi feita a parede Como vocês já viram no outro vídeo Aí jogou a terra lá atrás Deixamos um degrau na terra Mas aí deu uma aterrada aqui Pra poder nivelar Jogou um concreto Em cima Certo? Aqui Tem outra ferragem Legal? Também Aqui nós estamos com 8 ferros de 10 Tá fazendo aqui A malha Certo? Pra você que tá assistindo o vídeo E você viu que no fundo Foi feito também Dessa mesma maneira Isso aqui Me perguntaram Mas mestre Por que que no meio Não tem a estrutura E só foi feito em volta? É que a gente tá acompanhando Um projeto estrutural Então cada engenheiro Trabalha de um jeito Então eu já fiz piscinas Que a malha era É corrida de fora a fora Dupla De fora a fora Com caranguejo Só que esse engenheiro aqui Ele pediu a estrutura desse jeito Então a gente tem que acompanhar O que o engenheiro calculista Desenhou Certo? O que que vai ser feito aqui Tá vendo? Aí eu vou colocar esse outro aqui Ó Vai amarrar Aqui tem uma emenda Transpassando aqui De 35 Pra cada lado Certo? Aí depois é só passar As outras As outras ferragens Corrida Nessa posição De 10 em 10 Igual vocês viram no fundo Se você não viu Tá vendo esse vídeo Pela primeira vez Então você procura Na playlist de piscina Que lá vai ter Como que a gente fez A malha do fundo Você vai ver ela toda pronta Essa daqui eu tô mostrando Mas você vai ter a noção De como que vai ficar Isso aqui depois de pronto Aqui na prainha Tá vendo? Não foi feito o bloco Por quê? Se você colocar uma riga de 20 aqui Uma riga de 20 aqui em cima Iria sobrar aqui Somente 25 Aí é só uma carreira de bloco Então ia dar trabalho Então o que que a gente tá fazendo aqui? Já tá fazendo Já foi feito tudo maciço Certo? Então Aqui vai ser a parede da prainha E também é onde vai ter os bicos Da hidromassagem Certo? Colocamos As blocas também Tá com 3,5 metros de profundidade Certo? É isso daí Então A piscina tá andando Graças a Deus É E a gente vai continuar Gravando os vídeos Mais detalhado Como eu já disse Da maneira do possível De acordo com o tempo Do nosso serviço Mas Eu creio que Eu tô conseguindo passar O máximo de detalhes Sobre essa piscina Tem muita coisa Tem a parte da A parte de encanamento Que é a parte hidráulica Eu vou procurar também Falar bastante coisa Sobre isso daí Que tem muita coisa importante Certo? Então vamos lá Vamos fechar o vídeo E aí Antes de fechar o vídeo Eu vou deixar Mais uma mensagem Pra vocês É É assim Se você não Não tem O que você quer Você trabalhe Com o que você tem Certo? Isso pode ser Material Pode ser também Espiritual Certo? Então o material Eu vou dizer assim Às vezes você é contratado Pra fazer um serviço A pessoa Compra Um material Que foi o que ela Conseguiu comprar Dentro do Das suas condições E ela pede pra você Fazer o serviço Pra ela Te contrata E aí chega lá Você vê que o material Não é aquilo Que você Queria que fosse Mas Ali você vai ter que dar O melhor Porque Não é o que você quer Não é o que você queria Pra você trabalhar Mas é o que você tem Então Dê o seu melhor Com aquilo que você tem Certo? Então É isso daí Então vamos fechar o vídeo Um abraço a todos Deus que abençoe E até o próximo vídeo